A Universidade Estadual do Maranhão, o EMA, teve o retorno das aulas presenciais da região maranhense nesta segunda-feira. Após dois anos de atividades remotas, em função da pandemia, o início do semestre de 2022, previsto no calendário acadêmico, será marcado pela retomada das aulas presenciais. Integralmente com as aulas presenciais. Então, ao longo de dois anos, a Universidade proporcionou o ensino remoto, em função da pandemia, e desde então estávamos já planejando o retorno, de como fazer esse retorno, quais os procedimentos, as portarias, obviamente que seguindo as legislações federais, estaduais, municipais, mas também dentro da nossa autonomia, da autonomia universitária, também as nossas diretrizes que têm como finalidade a segurança de toda a comunidade acadêmica. docentes, discentes, servidores, enfim, toda a comunidade, ela foi pensada para que tivéssemos um retorno seguro para todos nós. Então, é um momento de muita alegria, um momento de reencontros, né? Alunos que já estão praticamente na metade do curso, não conheciam a universidade. Então, é um momento de extrema satisfação receber o nosso aluno, receber o nosso professor, e termos a possibilidade de proporcionar essa interação. É um ensino mais próximo, né? O ensino remoto tem as suas vantagens, também as suas dificuldades. Então, é um momento realmente de festejar esse retorno de todos nós ao ensino presencial. Para ter acesso às salas de aula, os estudantes terão que comprovar a vacinação contra a Covid-19. O comprovante de vacinação será exigido como parte da documentação na portaria das unidades escolares. Nós sabemos da dificuldade, pensando nisso, a universidade fez um planejamento muito detalhado, fornecendo chips para aqueles alunos que não tinham condições de ter a sua internet, de modo que nós possibilitamos, da melhor forma possível, que houvesse uma minimização dos prejuízos. Então, foi realmente um período difícil para todos nós, mas, graças a Deus, superado. Já é uma página virada e esperamos que a pandemia realmente se mantenha controlada. Nós sabemos que existem normas estaduais que facultam o uso da máscara. Nós não poderíamos deixar de seguir, mas nós mantemos a exigência da comprovação vacinal. Nós não obrigamos que o aluno tome vacina, mas para o acesso à universidade, seja ele aluno, professor, servidor ou visitante, é necessário que apresente a comprovação vacinal ou um exame de PCR que indique que ele não está ativo, não está com o vírus ativo. Para Marcos Paulo, que é acadêmico de matemática e cursa o quinto período, o retorno das atividades presenciais é motivo de muito entusiasmo. Assim que nós iniciamos nosso curso, nós tivemos a interrupção das aulas presenciais devido à pandemia. Então, agora, após dois anos da pandemia, a gente retornou com as aulas presenciais e as expectativas são as melhores, porque a gente teve o contato e a experiência da aula remota e nós sabemos que a aula presencial é bem melhor, porque o aluno tem um contato maior com o professor e assim, com o professor presencialmente, o ensino fica bem mais dinâmico, porque se você tiver uma dúvida, você se anda com o professor ali no momento, diferentemente da aula virtual, que é um pouco mais complicado, né, porque às vezes também nossos recursos é um pouco limitado, como o acesso à internet, às vezes tem alunos que moram em outras cidades, em zonas rurais e estavam tendo um pouco de dificuldade no acesso ao ensino. Mas agora o presencial voltando, isso é um problema que já acabou, né, agora as expectativas são as melhores possíveis. Para Ana Clara e Maria Fernanda, que são acadêmicas de enfermagem e estão cursando o segundo período, ter aulas presenciais é o grande diferencial no aprendizado recebido. A gente está muito feliz, porque a gente passou um período, acredito eu que foi um período bastante difícil, online, só que retornar, ter esse primeiro contato, estar na universidade ali presencial e ter os professores que a gente tem, professores excelentes, uma instituição de ensino excelente. É muito gratificante poder participar dessa instituição e estar aqui fazendo parte disso e sendo isso, tendo orgulho de ser o EMA, como as pessoas falam. Então a gente criou uma expectativa muito grande e aí foi online, infelizmente. E agora a gente está muito feliz de poder retornar e ir presencial, porque é uma experiência totalmente diferente, né, A gente ter contato direto com os professores, com as aulas e com os nossos colegas torna as nossas aulas mais dinâmicas e mais divertidas também. Para os professores que vivenciaram os módulos de aulas presenciais e remotas, afirmam que as aulas ajudarão na formação dos acadêmicos, melhorando o ensino de forma presencial. Nós tivemos que aprender em um tempo muito curto a lidar com toda a tecnologia para que todo o ensino fosse passado da melhor forma possível, o conhecimento fosse passado da melhor forma possível, utilizando, fazendo uso das tecnologias que antes a gente usava, mas não usava com tanta frequência. Mas a universidade nos deu todo o suporte, nós tivemos muitos cursos, muitas oficinas, no sentido de nos preparar mesmo, né, para passar todo o conhecimento a esses alunos durante esse período remoto. E agora nós estamos muito felizes com as aulas presenciais, iniciando hoje. Os alunos estão muito felizes, né, tinham alunos que eu só tinha conhecido mesmo, através das plataformas, né, do Teams ou do Google Meet, e que hoje conheci, né, pessoalmente. E essa interação, de forma pessoal, ela favorece, né, o conhecimento, a transferência de conhecimento, ela é facilitada. E aí E aí